Música Vem me ligar de mim, quer me ver chorar Falar ou falar, melhor o seu silêncio que te ouvir falar Música Para que que eu fui sonhar? Para que que eu fui querer? Para que que eu fui te amar? Eu preenchei o ar dos meus amigos, não estava de sorrir meu futebol Por nós dois morreram dos perigos, deixou ver pra te esconder o sol Por você eu fiz tantas loucuras, que loucura foi essa paixão Que me transformou em uma fera, que não domina o coração Não deixe a saudade mandar que a boca bate Vem se quando vem me ver Vem se quando vem me ver Você me ensinou a te amar, eu não vou te esquecer Vem se quando vem me ver 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 E te acompanhar Vem se quando vem me ver Vem se quando vem me ver Pois se me sigo a te amar Eu não vou te esquecer Vem se quando vem me ver Vem se quando vem me ver Vem se quando vem me ver